Apartamentos de dois quartos com piso laminado, churrasqueiras individuais e outros itens de conforto dão forma ao residencial Jardim dos Sonhos da ALM Engenharia de Venâncio Aires, comercializado pela Tayumi Móveis. O Jardim dos Sonhos está localizado no coração do Arroio Grande, próximo a todos os recursos, tais como ônibus na frente, acesso a supermercados, padaria, posto de gasolina. O ponto principal é a segurança de um condomínio fechado. Além disso, conta com excelente infraestrutura, tais como guarita, academia, campo de futebol, salão de festas, playground, quiosque e piscina. O condomínio Jardim dos Sonhos possui uma ótima organização arquitetônica. Apartamentos projetados para deficientes físicos. O apartamento possui 57 metros quadrados em excelente distribuição. Possui cozinha compartimentada, sala de jantar, sala de estar, sacada integrada com churrasqueira. Com ótima orientação solar, para um uso tanto no verão quanto no inverno. Possui dois dormitórios, acabamento interno nas paredes em gesso e possui box para veículos. Legenda Adriana Zanotto